Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Dois homens foram presos pela polícia civil em Serro Grande do Sul na manhã dessa sexta-feira. Os dois, de 24 e 35 anos, são suspeitos de roubo de veículos na linha italiana, interior do município. O nome dos indivíduos ainda não foi informado. A ação foi coordenada pela delegada Caroline Calegari. Música Música